Fala pessoal, esse é o Drops do BS e além de muitos incentivos, essa edição também mostra como foi a partida do futuro da nossa organização, a divisão dos estudantes. Ficou curioso? Então vem com a gente! O fim de semana aí na sua organização também foi de sorrisos e muita diversão? Os primeiros encontros da 10ª Academia dos Sucessores Iqueda 2030 já começaram a todo vapor. A união dos nossos jovens de coração puro e profunda saída de mestre-discípulo contagiou toda a organização. Teve papo sério também, parece que é só o começo. E falando em começo, o encontro com o mestre nas páginas 4 e 5 nos incentiva a darmos uma nova partida com o espírito eterno da Soka Gakkai de que cada membro avance com a consciência e o orgulho de também ser o presidente da organização. E falando em relação de mestre-discípulo, não poderia faltar a penúltima edição do BS.doc, não é mesmo? Eu sei que vocês também estão amando saber esses detalhes sobre a vida de Toda Sensei. Bom pessoal, em sintonia com todo esse movimento da divisão dos estudantes, o artigo sobre a nova revolução humana do Sr. Hiromasa Iqueda deixa claro que estamos no caminho certo para a construção de uma sociedade de paz. Olhem esse trechinho aqui da reflexão. Os veteranos devem procurar criar jovens valorosos e prezar suas ideias e opiniões. Nossa organização consegue evidenciar sua verdadeira força quando os jovens e os veteranos se unem e lutam em harmonia visando um objetivo. Bom, então com muita alegria, união e harmonia, assim como Iqueda Sensei incentiva, esperamos que aproveitem ao máximo essa edição. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho